Vou mostrar que tem dinheiro sobrando na prefeitura, só não está sendo usado de forma correta. O dinheiro hoje está sendo desviado para fins alheios, com superfaturamento e me debrucei sobre o processo. O Ministério Público abriu um procedimento de inquérito criminal contra o prefeito, tanto é que foi aberto em São Luís porque ele tem que ser privilegiado. E nós vamos mostrar que tem dinheiro sobrando na prefeitura, só está sendo desviado. Não tem dinheiro, só está tendo desviado de finalidade, está tendo desviado de finalidade de superfaturamento. Então está aí o vereador de Soprego, promete muito aí, essa semana vai ser um empate aqui no parlamento, vai ser realmente um empate, porque os vereadores da situação, ou seja, os vereadores do governo, que armam até os dentes para partir para cima da oposição. Mas está aqui o vereador Ivan, vereador, mais uma semana de trabalho, promete muito essa semana, né? Mais uma semana de trabalho, promete muito, estamos aqui para ir, para voltar, para ver os projetos voltados para a nossa cidade de Timor. O vereador, o senhor já apresentou algum projeto na defesa do seu interesse do povo de Timor, como está? Sempre apresentamos os projetos, no momento estamos apresentando só indicação, pedido de providência e requerimento. Mas os grandes projetos vão aparecer tanto da parte do vereador como vindo da parte do executivo do prefeito Luciano Leitor. Essa semana parece que pega, o vereador Anderson Pedro disse que tem dinheiro, mas está mal, existe, existe finalidade, ele vai daqui a pouco, no grande seguinte, vai colocar isso para o povo de Timor. O vereador Anderson Pedro está fazendo o papel dele de oposição, e parece até que o vereador Anderson Pedro, quanto pior, melhor. Mas não é assim que funciona, sabemos que nosso país hoje, nosso país hoje passa por uma crise muito forte, você vê lá em Brasília, que a situação lá é só de briga, é só de lava-jato, e isso atrapalha os entes que são os municípios, quando recebem seus recursos. O prefeito Luciano está trabalhando aí dentro dos limites, tá? Pagando apoio em dias, fazendo o que pode para melhorar cada dia a vida da nossa população timonense. Mas o vereador Anderson Pedro é um vereador jovem, está começando agora, com todo o gás, e é assim mesmo, quando o cara está começando, ele atira para todo lado, mas no fundo ele vai ver. Daqui ao final de quatro anos, o prefeito Luciano Leitura tem boas intenções, fez um belíssimo mandato, o primeiro mandato, estamos começando o segundo mandato, e com certeza daqui a um dia o vereador Anderson Pedro está votando os projetos em plena cidade de Timor, que vem, que chega a essa casa. O que é que o Anderson Pedro falou agora? Quanto melhor, melhor para a população, aliás, onde a gente puder inibir o roubo do dinheiro público, nós vamos inibir. Então, quanto melhor, melhor. Se a gente inibir o roubo, a gente está fazendo um bem para a população. E aí, vereador? É, é muito fácil. Ele está afirmando que há roubo no governo. É, ele está dizendo isso aí porque ele quer aparecer para a população. Só isso. É blá, 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 de vereador que está começando agora. Ele tem que provar que o prefeito está roubando. Como? Ele tem que desdenunciar no Ministério Público. Tem denúncia no Ministério Público? Já tem o procedimento investigatório criminal contra o prefeito em São Luís. Pelo fato dele ter for privilegiado, ele é investigado diretamente pela Procuradoria-Geral de Justiça. Não é investigado pelos promotores de Timor. Ele pode, a promotora de São Luís pode pedir auxílio ao promotor de Timor. Mas, pelo prefeito, ter foro privilegiado, ele é investigado pelo Procurador-Geral de Justiça. Se fosse falar em foro privilegiado de roubo, o deputado que ele protege já estava preso faz tempo. Porque mil e uma denúncia que tem no Ministério Público a respeito de mil e uma recursos que já chegou nessa cidade que disse que foi malversação ao dinheiro público, não sou eu que estou dizendo. São as denúncias que estão no Ministério Público. Vai, vereador? O vereador não falta com a verdade, porque deputado não é gestor de dinheiro. Eu nunca vi deputado ser gestor de dinheiro, ser ordenador de despesa. Então, o vereador está querendo puxar o debate para o baixo nível. E a gente tem que manter o alto nível, falando sempre da forma correta que é para ser. Não ficar com puxa-taquismo. Acerta aí, onda, sopego, o bicho está pegando.